No Centro-Oeste, o sábado é marcado pelo tempo firme, que deve predominar em todo o Mato Grosso do Sul, também em Goiás, pegando o Distrito Federal e ainda o Mato Grosso, em que a condição é de tempo seco e quente ao longo do dia. A temperatura máxima prevista é de 29 graus para quem mora em Bonito, 25 em Cristalina e 33 graus em Alta Floresta. Então, vamos lá.